Foi um cara que na época bateu na borracharia com um carrão importado, era um CEO foda de São Paulo. Num momento ele falou, pô eu ganho 200 paus. Eu falei, nossa, meu sonho. Não sou nem era isso. Aí eu falei pra ele, eu vou consertar esse pneu aqui e no finalzinho, se der tudo certo, você pode compartilhar comigo uma coisa que fez uma diferença grande na transformação da sua vida pro que você é hoje? E aí ele, lógico meu filho, eu consertei o pneu dele, fiz tudo direitinho, feliz da vida. Caralho, o cara ganha 200 paus, vai me ensinar uma parada muito foda, muito foda. E aí ele tava indo embora, eu falei, a resposta? Aí ele falou assim, ah, pra somar tem que dividir. E foi embora. Aí eu entendi porra nenhuma. Passou um mês, dois meses, eu não tinha entendido ainda. E aí eu tava num lugar onde esse cara me indicava pra caramba. Ele me indicava todo dia quase. E aí eu peguei uma grana massa pra ele, falei, irmão, toma aqui. Ele, não, o que é isso, não, eu gosto de você, não, toma aí, irmão. E aí veio a parada, pra somar tem que dividir, irmão. Caraca. E aí eu falei, o jogo mudou tudo. Aí a minha mentalidade mudou total. Porque eu já não vi as pessoas como concorrente. Vou jogar mais aqui. Como não, 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 somo, ganha também. Toda pessoa é uma enciclopédia se você conseguir extrair essa enciclopédia dela. E como é que faz isso? PPS. Perguntas Poderosas de Sabedoria. Perguntas Poderosas de Sabedoria.